Além das crianças, o município promoveu a vacinação de cães e gatos contra a raiva. O sábado em Patos de Minas foi marcado pela segunda etapa da vacinação antirrábica para cães e gatos. Desta vez, os pontos de imunização foram em locais públicos da parte alta da cidade. A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, Vanessa Pereira, ressalta que a vacinação é a única forma de controlar a doença da raiva em animais e pessoas. Então, a vacinação antirrábica tem sido de extrema importância. A gente sabe que o vírus rábico está circulando na nossa região. A gente já teve casos positivos esse ano confirmados em bovinos, em equinos. Temos casos confirmados de raiva em seres humanos na região de Belo Horizonte. Então, o vírus rábico está circulante. O que tem segurado a disseminação da doença é a vacinação. A única forma de prevenção da raiva é a vacinação. Vanessa Pereira detalha também que a adesão dos donos de animais domésticos, cães e gatos de Patos de Minas é alta e que as pessoas entenderam o perigo que a doença oferece à saúde. Na nossa primeira etapa, nós conseguimos ultrapassar a nossa meta de vacinação. Então, a nossa meta era 3 mil animais. Nós vacinamos quase 5 mil. Então, a população está comparecendo e levando seus animais para imunizar. É porque é um serviço totalmente gratuito disponibilizado pelo SUS. Então, é uma forma de controlar totalmente a doença aqui na cidade. Sim. Por ser uma doença com risco para a saúde pública, ela é disponibilizada para os animais domésticos, os cães e os gatos. Nesta etapa da campanha da vacinação antirrábica, foram vacinados mais de 4 mil cães e gatos em Patos de Minas. A terceira etapa, marcada para o dia 3 de setembro, contempla os bairros Sebastião Amorim, São José Operário, Jardim Panorâmico, Jardim Paraíso, Brasil, Eldorado e Boa Vista. Haverá também aplicação das vacinas na sede das zoonoses. A CIDADE NO BRASIL